De Mark Compass da Easy Solutions O phishing e o spear phishing crescem a cada dia e continuam extremamente efetivos, permitindo alguns dos maiores cyber-ataques dos últimos anos. O padrão de autenticação de Mark foi desenvolvido para uniformizar a autenticação de e-mails e a aplicação das normas e já está sendo implementado pelos maiores provedores de e-mail do mundo. O DeMark Compass da Easy Solutions utiliza o poder do DeMark para proporcionar as análises que você precisa para ganhar visibilidade em tempo real e retornar o controle do seu canal de e-mails, combatendo o spoofing no seu domínio e impedindo que mensagens não autorizadas cheguem às caixas de entrada dos seus funcionários e clientes. Além disso, o DeMark Compass pode ser integrado ao Detect Monitoring Service, a nossa solução para navegação segura, utilizando os dados dos relatórios do DeMark para ir além da autenticação de e-mails e identificar os agentes de ameaças e desativar qualquer site que esteja espalhando ataques. Ganhe visibilidade, filtre as ameaças e recupere a confiança na comunicação por e-mails. DeMark Compass da Easy Solutions, o líder em proteção total contra a fraude. Ganha visibilidade, filtre os dados do Eшi Ceci. Ganha visibilidade, filtre as ameaças e crimine por e-mails. Ganha visibilidade, filtre as ameaças e filtre as ameaças e ameaças.